Desde a sua colonização, a região do Vale do Itajaí em Santa Catarina apresenta uma profunda ligação junto à indústria têxtil. Cidades do conhecido Vale Europeu despontaram economicamente ao abrir grandes empresas nacionais de moda e confecção. Atender a essa cadeia produtiva em todas as suas ramificações acabou por se tornar uma atividade necessária, com produtos e insumos que acompanhem a qualidade e o desenvolvimento de um mercado cada vez mais exigente. O beneficiamento engloba todos os processos a que um tecido é submetido após o tear. Tem como finalidade melhorar as características visuais e determinar alguns aspectos diferenciados nas etapas de preparação, tinturaria e acabamentos, tornando realidade a imaginação e criatividade de designers e estilistas. Para que tudo isso seja possível, é importante que a indústria têxtil conte com o suporte de informações que acompanha as evoluções deste segmento, atendendo as novidades e cumprindo com as necessidades do mercado da moda. E é justamente para isso que nasceu a Multiterm. Especialista nas tecnologias de informação e desenvolvimento de softwares para a indústria têxtil, a Multiterm se consolida num mercado extremamente disputado e há mais de 15 anos vem apresentando soluções focadas exclusivamente nas necessidades de seus clientes. É uma ferramenta diária para quem busca a qualidade de uma solução confiável, específica para a área têxtil, hoteleira ou hospitalar. As automações da Multiterm agregam suas qualidades em controladores de processos com alta tecnologia, capazes de realizar as mais diversas tarefas, valorizando o seu tempo e o seu dinheiro. A Multiterm automatiza total ou parcialmente as máquinas no processo de lavação ou tingimento, com comandos intuitivos em português que facilitam o trabalho do programador. Equipamentos extremamente confiáveis e flexíveis que permitem a edição ou alteração de receitas. Tudo isso em um ambiente totalmente customizável, que aceita programações personalizadas. Os controladores Multiterm gerenciam o tempo gasto em cada processo, assegurando a eficiência e a qualidade dos seus negócios. Na área de automação e beneficiamento têxtil, os controladores Multiterm seguem o mesmo padrão de qualidade aplicado nas lavanderias. Somente a líder nesse segmento poderia oferecer equipamentos de alta tecnologia que priorizam a lucratividade da sua empresa e asseguram a qualidade do seu produto. O uso de insumos de boa procedência e equipamentos de automação de qualidade tornam o trabalho das tinturarias e lavanderias muito mais prático, produtivo e rentável. Devido ao alto nível de exigência dos clientes atendidos pela Aqlap, existe uma clara necessidade de nós voltados para a qualidade total. O que nos fez procurar, no mercado de softwares, um sistema que pudesse atender as necessidades, tanto de nossos clientes como a nós mesmos. Assim, nessa intensa procura e pesquisa, e sabendo que seria indispensável a nossa atividade, nós deparamos com a Multiterm. Na Multiterm, gestão e automação falam a mesma língua. Todos os desenvolvedores possuem conhecimento técnico, tanto do software quanto do hardware. Ele simplesmente funciona. Funciona porque foram feitos para trabalhar em conjunto. Na Multiterm, todos conhecem exatamente os problemas e as soluções a serem encontradas da primeira placa soldada até o último byte processado. Gestão de automação Multiterm, uma parceria que você precisa conhecer. Essa parceria de sucesso se confirma através do Gestum, que se apresenta com o objetivo de integrar todos os setores da empresa por meio da informação. Os módulos do software atuam de forma a completar todo o ciclo produtivo em tempo real, fornecendo informações instantâneas para a tomada de decisão. Produção, pesagem, administração, custos e manutenção fazem parte dos módulos inclusos no Gestum, que cada vez mais se solidifica como software referência no mercado têxtil. Nós da Lancaster estamos com a Multiterm desde 1993, logo após a fundação desta empresa. Por ser um produto muito bom, trocamos algumas máquinas logo no início e todas as máquinas novas foram todas instaladas com Multiterm. Por ser melhor, por ser um produto de qualidade, por ser de glumenau, que nos deixa muito orgulhosos. O casamento perfeito entre gestão e automação e a liderança em um segmento competitivo de tecnologias de informação para a indústria têxtil fazem da Multiterm uma empresa 100% comprometida com o seu sucesso. O crescimento em automação, com essa automação da Multiterm, que trouxe de benefício de imediato, com uma redução grande do consumidor de reprocesso da lavanderia, isso, a hora que a gente puder, com certeza, paga esse investimento rapidamente. E com uma redução no consumo de água, que é visível, nós só não temos esse número correto ainda, porque não estamos com todas as máquinas automatizadas. As vantagens percebidas pela Gradual com a implantação do sistema e automação da Multiterm são a padronização do método de trabalho, otimização do tempo, garantia da reprodutividade dos processos, gerenciamento dos lodos de produção em cada fase do processo, sendo seus benefícios redução de custos, aumento da produtividade, fidelidade dos processos solicitados pelos clientes e agilidade no caso de entrega. Legenda Adriana Zanotto